Música Shalom a todos os irmãos, uma boa noite, Shavatov, né? Já estamos entrando mais uma semana, graças ao Eterno por isso. Vamos fazer uma oração para que possamos dar continuidade nessa noite da mensagem. Soberano, Eterno Pai de misericórdia, na sua presença estamos agora, ó Pai, te rogando as tuas bênçãos para conosco nesse dia de hoje. Que o Eterno fale ao nosso coração, que não seja somente, ó Pai, a minha voz, ó Pai, expressa, mas que seja a tua palavra, ó Pai, inserida em cada coração nessa noite. Que o Eterno abençoa, que o Eterno salva, que o Eterno traga a tua Shalom aos nossos corações, hoje e sempre. Amém. Amém. Que bom, né, irmãos? Irmãos, orar, clamar ao Eterno, pedir a Ele é sempre bom. É uma satisfação que radia o nosso ser e que mostra que nós não estamos sozinhos, né? Irmãos, eu vou começar, é... Tá aqui comigo. Vou começar nessa noite falando com os irmãos, lembrar um pouquinho que o último ensino que nós trouxemos aqui, nós falamos sobre verdade, emite, né? Nós falamos sobre esta palavra, sobre a sua guematria, explicamos um pouco como funciona, e eu queria trazer a continuidade desta mensagem. porque se os irmãos repararem bem, a verdade, ela gera alguma coisa em nós. A verdade, ela produz alguma coisa em nós. E o que ela produz é de suma importância para as nossas vidas, para os nossos dias atuais, né? Então, eu preciso continuar, não vai demorar muito, vai ser rápido, mas eu quero explicar para os irmãos o que, porque a vida, ela é tão importante e que muitos não dão valor a ela, simplesmente vive por viver. Eu trouxe aqui, só para começar a abertura, eu fiz algumas perguntas, o que é a vida, onde encontro a vida, quando ela começa e quando ela termina. Eu não falo de uma vida simples, da nossa passagem por essa terra. Eu falo da vida num contexto em geral. Da vida do universo em que existe, da criação que o Eterno proporcionou a todo o universo. Então, é a partir desse ponto que eu quero começar com os irmãos. Então, eu quero ler, lá em 1 João, com os irmãos. Primeiro João. No capítulo 1. E aqui nós vamos entender quando o Eterno cria tudo. Nós falamos na mensagem anterior de Gênesis capítulo 1. Do princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bará, elohim, et, ha-shamá, en-ha-eritz. Quem está lembrado do dia dessa mensagem aqui? Que veio isso. Alguns irmãos estão lembrados. Então, nós falamos desse contexto da criação primeiro, da Torá, da verdade, para depois dar seguimento no restante da criação. Ok? Então, nós vamos partir desse princípio agora. João, capítulo 1. Vamos ler até o verso 4. Diz assim. A palavra que da vida existia desde o princípio. Nós o ouvimos, nós o vimos com os nossos olhos, nós o contemplamos. E tocamos nele com as nossas mãos. A vida apareceu e nós a vimos. Testemunhamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna. Ele estava com o Pai e apareceu para nós. O que vimos e ouvimos proclamamos a vocês, disse João, para que também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu filho Yeshua, o Messias. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. Observe que ele falou que a palavra que da vida existia desde o princípio. Nós falamos dessa palavra que é a Torá, que é a Emet, é a verdade. Lá em Bereshit. Mas quando ele cria essa palavra, quando ele cria o Et, quando ele cria o Aleph, quando ele cria toda essa estrutura, primeiro ele está montando uma fonte de vida. ele monta uma fonte de vida ali que dá vida, que gera vida para a próxima criação, que é os céus e que é a terra. Ok? Todos estão entendendo? Então, a partir desse princípio, eu começo a entender que quando João fala a palavra que da vida existia, a Torá e Yeshua, que dava vida, estava sendo ali elaborado no princípio e que traria vida para a próxima criação que ele estava por vir. Ok? Então vamos adiantar aqui. Definição de vida. O que o dicionário fala da vida? O que ele entende por vida? Meio básico. Que está ali. Conjunto de hábitos e costumes de alguém. Maneira de viver. Maneira de viver. Tempo que um ser existe, entre seu nascimento e sua morte, existência, já tinha alguns anos de vida. A vida em si, ela pode ser tratada no nosso mundo como hábitos, como costume, que uma comunidade tem, que uma sociedade tem, que um grupo ou etnia tem. Uma maneira de viver, uma maneira de se proceder, a qual tem locais que tem como padrão um tipo de estilo, daquilo dali, outros tem um outro tipo de estilo de vida, mas em si é uma vida que cada um tem. Mas eu quero falar de uma vida mais ampla. Eu quero falar de uma vida que nós não podemos esperar nela só aqui nesse momento dessa passagem. Nós temos que entender a vida como um todo, como aquilo que nos leva a ter um encontro e um contato com o nosso eterno. Ok? Porque diz as escrituras que aquele que espera somente nessa vida é mais dos miseráveis. Ok? Então nós acreditamos em uma ressurreição, a congregação acredita nisso, acreditamos em que temos vida após esse mundo de passageiro que nós vivemos, porque a vida não é só aqui. Então, como essa vida surgiu? Como essa vida funciona? O que gera essa vida para nós? Como o eterno elaborou esse plano de vida em que nos traz hoje e que confunde muitas pessoas? Aí nós vamos entrar em várias questões teológicas, né? Vamos entrar em vários assuntos que tentam diminuir o poderio do eterno. Mas nós vamos seguir. No hebraico, a palavra vida se escreve assim, da direita para a esquerda, né? É haim, é rej, yud, yud, imen. Formando a palavra haim. A palavra vivo, que é a raiz da palavra vida em hebraico, é formada pelas duas primeiras consoantes desta palavra, que ao transliterar temos a seguinte pronúncia, hai. Ok? Então, no hebraico, nós temos a palavra vida, que é haim. Dessa palavra, haim, nós temos a raiz da palavra vivo, que é hai. Vamos entender mais um pouquinho, mais na frente. Nós falamos sobre a guematria. A guematria é a numerologia que tem cada letra do alfabeto hebraico. Cada letra dessa, ela possui um valor numérico. E eu queria falar um pouquinho da guematria da palavra haim e da palavra vivo. Na guematria, deixa eu voltar aqui, na guematria, isso, na guematria, a palavra haim tem o seguinte valor numérico, 8, 10, 10, 40, que dá 68. Tirando a sua raiz, ela forma 14. Mas a raiz da palavra vida, que é a palavra hai, ela forma o seguinte valor numérico, 8, que é a numeração da palavra rete, e nós temos 10 da palavra yud, que dá 18, tirando a sua raiz, 1 mais 8 dá 9. Quem lembra da guematria da palavra emit? Quem lembra da guematria da palavra emit? A palavra emit, verdade? Olha só, vamos fazer uma comparação das duas raízes. Olha só o que nós temos aqui. A palavra emit, que ela tem o seguinte valor numérico, 1, 40, 400, 441, e logo a sua raiz é 4 mais 4 mais 1, 9. E aqui nós temos a palavra hai, vivo, da onde surge a palavra vida, haim, nós temos a raiz 9. Aqui dentro desse contexto, nós temos esse contexto da palavra emit, que gera vida e que ambas têm a mesma raiz. Agora, vamos ver o que Yeshua diz lá em João. Vamos dar uma olhada ali em João, capítulo 14. João, capítulo 14, verso 6. Vamos ler só a parte A. João, capítulo 14, verso 6, diz assim, Yeshua, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a fonte de vida criada aqui, Gênesis, capítulo 1, verso 1. A estrutura de toda a Torá, a fonte de vida antes de toda a criação, ela é criada aqui dentro. Então, a vida que foi proporcionada a nós e a todo o universo, ela começa a ser gerada aqui dentro. A fonte de vida que vem não de nós, mas do eterno para nós. Ele cria uma geração, uma fonte, aonde aqui dentro, por isso que nós temos o mesmo valor numérico das duas palavras, emite 9 e vida 9. Ou seja, se nós andamos na verdade, se nós andamos nos princípios e conceitos do eterno, isso jorrará em nós vida. Isso jorrará em nós uma fonte que nos faz saltar para a vida eterna. dentro desse conceito, dentro desse prisma, nós temos a plena compreensão que Yeshua, ele é o único motivo da nossa existência. É o único motivo da vida que em nós é gerada. Se eu tenho Yeshua na minha vida, se eu tenho o eterno, o criador de todas as coisas na nossa vida, o que mais? O que mais eu preciso buscar e ter para que o princípio de todas as coisas que ele me proporciona, que ele me gera, para ter uma vida saudável na presença dele. Vamos analisar um pouquinho. Nós falamos que nós somos discípulos do nosso machia. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos ensina, que nos traz essa fonte de vida. E por que que muitas das vezes nós não procuramos seguir o passo do nosso mestre? Por que que muitas das vezes procuramos seguir outros passos ou buscar em outros lugares? alguma coisa que para a gente ou que para nós está faltando aqui dentro do nosso coração? Se ele é o nosso mestre, se ele é a fonte de vida que me proporciona algo, é nele que eu tenho que confiar. É nele que eu tenho que pautar a minha vida. É nele que eu tenho que seguir os passos. Paulo dizia sejam meus imitadores assim como eu sou do Mashiach. Nós temos que procurar imitá-lo, nós temos que procurar buscar nele. E o que nós temos buscado? Onde nós temos procurado os nossos recursos? Onde nós estamos procurado o que que nós temos feito da vida que nos foi dada por meio dele? desde o princípio de todas as coisas. Só uma pergunta. Vamos continuar. Como eu já disse, Yeshua é a própria palavra Torá e a vida. João 14, 16. Ele disse, eu sou o caminho à verdade. Vamos entender um pouquinho o que é essa vida. Vamos lá em provérbios para a gente poder fazer alusão à vida que nos foi dada, o que que foi gerado em nós. Isso. Provérbios capítulo 3, verso 17 e 18. Olha o que o eterno fez para que nós possamos ter vida. Olha o que diz aqui provérbios capítulo 3, verso 17 e 18. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Ela é árvore da vida para os que alcançarem. Quem se apegar a ela encontrará felicidade. Está falando daquilo que foi criado lá no princípio, da fonte da vida, da Torá, de deixou hamashia. É o que nós cantamos todo shabat pela manhã. Isso. Está escrito aqui na arca. Está escrito aqui. É árvore da vida para os que nela se apegam. Os que nela se apoiam são bem aventurados. A fonte de vida que foi criada, a emite, a guiamatria, nada disso é por um acaso, nada disso surge ou é elaborado por mentes mirabolantes, não. Isso aqui foi criado, foi posto para que eu e você possamos entender aquilo que é tão importante para nós diante dos nossos olhos e que nós às vezes não enxergamos. Não conseguimos entender. A Torá é a árvore da vida e Exu é a própria Torá. Ele é a fonte de vida que nos dá capacidade de vida a cada dia. Sem ele nada do que foi feito se fez. Não é? Vamos prosseguindo. a vida do universo gerada na criação. Eu comecei falando lá atrás porque eu achei mais importante mas eu vou continuar lendo para os irmãos. A vida foi primeiramente criada para dar sustentabilidade ao universo e para manter tudo em perfeita ordem e harmonia com o Criador pois tudo está no controle de Hashem. Tudo. Não pense nós porque aquilo que nós atravessamos por aquilo que nós passamos por aquilo que nós enfrentamos alguma coisa saiu do controle de Hashem alguma coisa fugiu do controle do eterno não tudo está no controle dele tudo que foi feito nada daquilo que foi produzido por ele nada disso sai do controle dele tudo estamos falando de uma fonte que foi gerada e que tudo mantém em perfeita harmonia o universo chuva sol tudo tudo que foi feito tudo que foi produzido até hoje tudo está no controle dele a dificuldade que eu passo alguma coisa que eu atravesso aquilo que você passa na sua vida nada disso pode ser pressuposto para dizer que algo fugiu do controle do eterno e nada também é maior do que a vontade dele nada está acima dele ok agora o que nos tira a vida o que nos faz retroceder o que nos faz perder essa fonte que brota em nós vamos ler aqui um dos debates que mais acontece entre teólogos e segmentos religiosos é se existe o livre-arbítrio isso é um dos pontos que as pessoas costumam questionar muito em que momento ele acontece e se realmente temos escolhas abaixo temos um ponto de vista sobre esta análise por que que eu trouxe esse tema de livre-arbítrio dentro desse contexto é porque muitas pessoas falam e dizem será que eu tenho um livre-arbítrio será que eu tenho uma livre-expressão ou eu sou obrigado por Deus a fazer alguma coisa ou se a minha vontade ela prevalece ora se Deus é o gerador de toda a vida como que ele vai te privar da vida como ele vai tirar o seu direito de viver como ele vai tirar o direito das suas escolhas nós somos livres para escolher o caminho que nós queremos andar somos livres para trilhar o caminho que nós queremos trilhar o que é ter liberdade e saber que não somos subjugados por algo ou alguém que nos escraviza e domina texto muito conhecido João 8 32 e 36 por que que eu coloquei esse texto aqui simplesmente para mostrar para os irmãos que existe algo a mais o que nos faz escravos a ponto de pôr nossa vida sobre julgos e prisões o pecado que nos encaminha para a morte nos subjugando a escravidão e o aprisionamento de nossas vidas fazendo que sejamos escravos das nossas próprias escolhas nisto consiste a prisão Romanos capítulo 6 verso 23 o que diz Romanos capítulo 6 vamos dar uma olhada lá Romanos capítulo 6 verso 23 e é para o mais por favor Roberto pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Yeshua o nosso machia o salário do pecado é a morte ou seja o pecado tira a nossa condição de vida e se ele tira a nossa condição de vida é aí que nós estamos presos estamos amarrados sem poder se libertar estamos cativos de um ato de alguma coisa que nos faz prisioneiro ali consiste um ato das nossas escolhas eu escolho pecar eu escolho fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor eu busco fazer aquilo que não agrada a ele se uma vez eu escolhi é lógico eu estou aqui dentro inserido preso pelo pecado porque o salário do pecado ele é a morte o salário que se tem aquele que peca que pratica a iniquidade ele vai só buscar o aprisionamento e nisso nós estamos presos é uma escolha minha é uma escolha sua nós que escolhemos o eterno deixou pra gente o livre-arbítrio a escolha eis que eu ponho diante de vós a benção e a maldição eu vi uma frase na escola uma vez aqui na no bairro república né eu achei até interessante que fala assim é o plantio ele é opcional mas a colheita ela é obrigatória isso eu achei muito interessante o plantio ele é opcional mas a colheita ela é obrigatória você tem opção de querer fazer ou não fazer de querer não plantar ou plantar mas se plantar saiba que vai colher se plantar nós colheremos é a lei natural da vida dada lá em Gênesis capítulo 1 tudo aquilo que nós produzimos nós vamos escolher seja bom ou seja mal e as nossas escolhas que muitas pessoas falam nós não temos escolha Deus obriga não ele não obriga ele deixou a vida mas saiba de uma coisa quando ele cria tudo isso lá em Gênesis capítulo 1 antes de criar os céus e a terra o universo e tudo que nele há ele cria algo que é interessante que é sabendo que você tem as suas escolhas que é sabendo que o indivíduo teria como escolher alguma coisa e que ele poderia errar e que ele poderia falhar e que ele poderia tropeçar e foi aí que ele criou Yeshua Hamashia para ser a solução dos nossos problemas e trazer vida para a humanidade é nesse ponto que entra Yeshua Hamashia porque ele te deu o livre-arbítrio e ele sabia vou dar liberdade aos meus filhos mas se ele tropeçar eu tenho uma fonte que gera vida e gera vida eterna foi assim lá no Éden quando a serpente enganou a mulher que enganou o homem que o Eterno trouxe a profecia ele disse vocês falharam mas vai nascer dela um que vai esmagar a cabeça dessa serpente então nós estamos vendo que nada foge do controle do Eterno os meus pensamentos a minha vida ela pode sair do meu controle do meu mas não da da mão do Eterno porque ele é soberano sobre todas as coisas nada está acima dele então quando eu coloquei esse texto aqui eu estou dizendo para os irmãos muitas pessoas debate será que temos livre-arbítrio será que nós temos é é alguma coisa de poder de escolha temos temos mas só que nós teremos consequência das nossas escolhas ele coloca diante de nós a vida a bênção a maldição se escolhermos a vida a bênção vamos escolher a bênção se escolhermos a maldição vamos escolher a maldição é escolha e se nós estamos aqui é porque com certeza escolhemos buscar o que é melhor para nossas vidas porque buscamos aprender mais do Eterno buscamos encontrar nele aquilo que a nossa alma precisa que é a fonte que jorra que jorra para a vida Eterna adiantando o Eterno nos concede a liberdade de escolha na criação e caso escolhemos errado ele nos dá o direito de recuperar a vida em Exua que é a própria vida e a Torá tudo está no controle do Eterno e nada foge do seu domínio tudo que passa disso é equiparação de outras forças com o Eterno e isso gera idolatria vocês sabiam disso irmãos que tudo aquilo que nós equiparamos ao Eterno a idolatria não é só você se prostrar diante de outros deuses não idolatria não é só você adorar como se diz muitas outras imagens não existe idolatria dentro do nosso próprio eu do nosso próprio ego e existe a idolatria pior que é você comparar e equipar equipar forças a mesma do Eterno um exemplo disso é quando muitas pessoas culpam Hassatã ou forças malignas por ações que não competem a tais dando a este poderes que não tem já viram muitas pessoas falando aconteceu isso comigo ah é culpa do diabo é culpa de Hassatã o inimigo tem atravessado a minha vida tem feito não sei o que tem tentado equiparar forças ah aconteceu isso com o fulano é obra do diabo nós encontramos muito isso dentro do cristianismo infelizmente as pessoas tratam Hassatã nosso adversário como sendo um ser que se fosse equiparado ao Eterno e não é isso é idolatria ah mas eu não estou adorando ele mas você está comparando forças você está dando poder a alguém que ele não tem a vida está no Eterno a morte está no Eterno tudo provém dele nada do que há debaixo dos céus nada nada disso foge do seu controle tudo vamos ler lá em Devarim Deuteronômio capítulo 32 verso 39 só para a gente ter uma ideia Deuteronômio 32 39 diz assim olha só o que diz vejam agora que eu sim eu sou e não há Deus além de mim eu mato eu faço viver eu firo e curo ninguém é capaz de livrar alguém da minha mão tem como entender uma outra coisa além disso o Eterno ele é soberano sobre todas as coisas ele gera a vida e quando nós falamos na vida nós não estamos falando um simples ato de passagem sobre essa terra nós estamos falando de um contexto de equilíbrio de todas as coisas estamos falando de harmonia entre os céus e a terra entre o universo entre tudo que está sobre o controle dele por isso amados vamos observar bem que a nossa vida ela pode ser traçada e escolhida por nós mas que nós vamos escolher e que se algo der errado lá na frente não é o inimigo não é foi a minha sua escolha sabe por quê? porque ele não tem poder de fazer nada além daquilo que o Eterno permita que ele faça quem lembra de Jó? o que aconteceu ali no mundo espiritual foi o embate quando os filhos de Deus foram se apresentar perante ele o Eterno simplesmente fala está vendo meu filho Jó? homem temente e fiel ele olha mas o Senhor dá tudo para ele aí as pessoas tem mania de falar que foi ele o inimigo que foi lá e arrasou com a vida de Jó ele só fez o que o nosso criador permitiu que ele fizesse eu disse vai faça tudo o que tem que fazer mas poupi-lhe a vida então a sua vida a minha vida ela está na mão do Eterno nada do que você pensa que está fora do seu controle mas não está fora do controle de Hashem é a sua escolha é a minha escolha que proporciona muitas das vezes caminhos divergentes daquilo que ele planejou para nós mas se nós começarmos a escolher bem a plantar bem vamos ter bons frutos vamos ter boas colheitas e jamais e jamais vamos cometer esse erro que é culpar a outra pessoa dizendo que é ele o culpado das nossas desavenças na vida nada disso foge da mão do Eterno nada nada sabe do que é nada nada e cuidado amado isso é sério falar e equiparar forças de alguma coisa ao Eterno isso é idolatria os rabinos dizem isso eles afirmam isso plenamente dizendo que se você pronuncia algo ou equipar a força o Eterno é infinito ele está acima de todas as coisas ele é a luz inacessível para a nossa condição de agora mais breve quando tudo for novamente reestruturado quando tudo novamente voltar a sua plenitude teremos acesso a essa luz maravilhosa a luz do nosso criador aquele que nos dá vida e que nos gera vida que o Eterno vos abençoe que vocês possam ter uma boa semana que Hashem possa ajudá-los a caminhar ajudá-los a fazer boas escolhas porque somente a escolha correta que nos é do nosso próprio obrigação é responsabilidade nossa a minha escolha é responsabilidade minha sua escolha é responsabilidade sua não pense amados que se você sair daqui para acolar para tentar achar luz paz em outro lugar saiba saiba que você é o único responsável pela busca daquilo que você procura a sua escolha a minha escolha eu sou responsável por ela e sabemos que plantamos vamos escolher mas graças damos ao nosso eterno em nome de Yeshua Hamashia que nos tem feito saber e conhecer os teus caminhos para uma escolha perfeita Baruch Hashem que o eterno vos abençoe amém que ele possa vos abençoar Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto